E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal Ontem foi liberada aí finalmente a ranqueada do MW3, né? E hoje eu já vou tá trazendo pra vocês as melhores classes pra estar usando aí no League Play Muita gente tá em dúvida porque na ranqueada sempre tem muitos bans, muitas restrições de vários acessórios Então, packs, tudo meio que é restrito praticamente Então eu vou tá trazendo as melhores classes com as coisas que estão valendo lá, né? Então já deixa o likezão aqui E mano, se for novo e chegou agora, a gente chegou ontem nos 48k e tá faltando pouco pros 50k Então cara, se inscreve aí, aqui tem muito conteúdo como esse de dicas, tem gameplays, tem lives todos os dias Reacts, notícias, opiniões, tudo do Call of Duty num lugar só Não só do Code do Ano como de Codes Antigos Multiplayer também Então se curte Codes Multiplayer, não vai se arrepender de se inscrever aí E a suscrição vai me ajudar muito nesse momento aí pra chegar nos 50k Então dá essa força aí e bora lá pras classes Bom, e começando aqui pelas SMGs, né? A meta do meta, que é a classe que os pro players usam entre as que estão aqui disponíveis É a Rival 9, tá mano? E a classe com ela é, na corona aqui, a Maraldé MTZ E é, e punhadura de assalto Rifts Rival Eles usam esse protetor de mão aqui pra ganhar velocidade também O cano pra ganhar alcance, que é o cano Clayshot Rival E por fim, o freio de boca pequena Purify Outra SMG muito boa que tá disponível aqui na Ranked é a nova HRM9, né mano? E como os mapas desse jogo, a maioria deles tirando os Kidworlds que estão disponíveis na Ranked São bem grandes Essa sub tem um alcance muito bom e acaba sendo uma boa opção ali Caso você queira variar da Rival, né mano? Então, a classe com ela é cano longo píceps É... quebra chamas compensador ali, ó Compensade, que é o penúltimo ali que tem disponível Coronha dobrável E punhadura Taki Handler E protetor de mão DR6 também É um pouco parecida com a classe aí de Rival Como eu falei, se você quiser dar uma variada Essa SMG acaba sendo muito boa nesses mapas que estão disponíveis na Ranked Uma coisa que muita gente perguntou na live de ontem também É classe de Sniper, né? Cara, uma dica que eu já dou pra vocês é Não fique usando Sniper em zona de conflito Em controle Porque acaba que você vai tá atrapalhando mais seu time do que ajudando, sabe? Porém, ela é uma boa opção no SND Só que já fique em mente que todas as Sniper são banidas na CDL Então, a qualquer momento, eles podem vir aqui na ranqueada E também tirar a Sniper Mas enquanto tá valendo A melhor pra você tá usando aí das duas que estão disponíveis É a Katia MR Com cano curto Perdiction 24 Revestimento de coronha tática É... ferrolho tático Empimeral E punhadura Pando Ela fica com quatro acessórios mesmo Porque, sei lá, qualquer coisa que eu botar a mais aqui Vai dar uma piorada nela Então, deixa ela só com esses quatro acessórios aí Que já é mais do que o suficiente Vindo aqui pras secundárias Acaba que só tem uma disponível, né? Que é só a Renet mesmo E aí, a classe com ela é que os ProPlayers usam É essa daí Só com três acessórios mesmo E aí fica cano curto de competição É... pra ganhar mais velocidade ali, né? A mira Ardossa Refletora Se você preferir também você pode tirar a mira Vai aí de você E aí, empunhadura Eclipsal É... EXPR Pra também ganhar velocidade de mira EXP Foi mal Também Essa aí é a classe de Segundária A única que tem E aí você também pode estar usando a faca Mas assim como Na Sniper A faca também é banida na CDL Então aqui, por enquanto, ela tá valendo Mas a qualquer momento também eles podem tirar Só que ela tá muito, muito forte, né? Por isso que ela foi banida na CDL Porque você acaba tomando alguns tiros Fica ali no cantinho e o cara vem pra cima de você E você só dá-lhe uma facada nele Então... Ela é bem apelana com 150 de vida Principalmente na Ranked Então... Eu tô usando aqui algumas classes daqui de Segundária E nas outras eu tô usando essa pistola aí Que eu acabei de passar pra vocês Agora indo pra Assault Rifles Que é o que domina Já que a maioria dos mapas aqui são muito gigantes Karachi Invaso Subbase Terminal High Rise Talvez o único mapa aqui que seja vantajoso É a Skid Row Você jogaria CMG, né? Porque os outros todos as ARs dominam E a AR que domina aqui Entre as três que valem aqui É a MCW Mesmo após o Nerf e tudo mais E a clássica A maioria dos Pro Players usam É essa daí, ó É... Freio de boca aquarelado T51R Cano Ciclone Protetor de mão X Tem Pandum Mira Refletor Ou Arradócia Refletora São as duas melhores E aí... É... E punhadura RB Cloud Aqui nessa classe também rola uma variação Onde os caras trocam só esse acessório aqui Pelo Protetor de mão DR6 E tem alguns também que trocam o freio de boca aquarelado Pelo... Esse último aqui Que é o Quebra-Chamas L4R Inclusive eu tenho uma classe aqui já pronta Com essas mudanças, né? É... Que é essa daqui, ó Que é praticamente a mesma classe Só com essas duas mudanças Esse protetor de mão DR6 E quebra-Chamas L4R Então você pode testar e ver qual que você acha melhor É... Esses são os acessórios métricos aí Acaba... E... Todo mundo tá usando na... Na MCW, né? E agora pra você ficar ali com uma opção Ah, sei lá Eu quero dar uma variada A Rancet Eu acho que acaba sendo a mais fraquinha ali Das três disponível Então... Não recomendo você usar muito ela Mas tem algumas pessoas usando aí a SVA Inclusive ela já foi banida pelos pro players Na regra lá nos campeonatos Então eles não podem usar Então assim como a faca Assim como a sniper Também a SVA Pode ser tirada aqui do League of Players A qualquer momento Mas enquanto ela vale A classe com ela é Coronia Mané V6 Ardócia Refletora Cano de Precisão STV Quebra-Chamas ali L4R E... Protetor de Mão DR6 Agora uma coisa também muito importante Que muita gente fica em dúvida É sobre ali... Acessórios, perks Então é uma pergunta que sempre rola também no vídeo de método multiplayer Aqui no colete só tem um disponível Que é o de fantari Então você tem que usar ele de qualquer jeito Nas luvas você pode estar usando luva de saco Que troca ali a da sua arma primeira pra segunda área mais rápido Que é a que eu estou usando Ou as luvas de atirador São as duas aí que a galera do competitivo está usando Então fica de opção pra você Acaba que a luva de atirador acaba sendo um pouco melhor com as SMGs Então... É... São as duas opções viáveis E aqui você pode estar mexendo Na bota Não tem outra que você vá usar A não ser o tênis furtivo Eu sei que tem algumas opções muito boas aqui Mas cara... O tênis furtivo Que é o Dead Silence É essencial Era o que faltava na ranqueada do MW2 E mano... É essencial pra você conseguir se movimentar pro mapa Porque aqui todo mundo vai estar ligado no 220 Vai estar trazendo no máximo Se você não usar isso daí Você vai ficar muito exposto Todo mundo vai escutar você E você vai morrer Então... Tênis furtivo também é uma coisa obrigatória aqui na sua classe E no aparato Você pode estar usando aqui O acolchonamento EOD Pra te proteger das granadas Ou a máscara tática São as duas únicas aqui Que você pode estar usando Tem esse aqui de carregar mais rápido Mas cara... Todo mundo tem granada Todo mundo tem stun E como é um jogo muito difícil Todo mundo fica morrendo toda hora E ele já volta com granada e stun Então... É essencial você estar usando Um desses dois aqui E como eu acabei de falar De granada e stun Concussão Aqui Na maioria das suas classes E se você for o cara Que joga de SMG No local de destruir Recomendo estar jogando de granada de fumaça Pra fazer as jogadas Sabe? Mas... Nas outras modos Não vale granada de fumaça Então... É... Use ele com stun Na maioria das suas classes De granada Se você for jogar HP Que é o Zona de Conflicto Controle Recomendo o Sentex E a CND Tem alguns spots de granada Onde você pode jogar Com a granada Freg Que é uma granada Que vai mais longe E tudo mais Então... É... Fica aí a opção Se você já manjar Dos spots de granada Usa eleito de fragmentação Se não Usa Sentex mesmo E... De equipamento de campo Tem um Dead Silence aqui Que... Como eu já disse Usa o tênis furtivo Então esquece isso aqui E o Trophy System Que ele captura as granadas Sempre tem um spawn de granada Então... É essencial você estar de Trophy System Ao invés de Silêncio Mortal Que você vai ser meio que Uma redundância Que usar Silêncio Mortal Com a bota E se você não quiser usar a bota Se você for o maluco da vida E quiser usar o Dead Silence Ele é igual ao do ano passado Né? Você só vai silenciar seus passos Quando ele tiver ali Equipado Carregado Né? Você usar ele E quando você não tiver Usando ele Todo mundo vai ouvir seus passos Então esses daí São os metas da ranqueada Do MW3 Eu espero ter ajudado você aí Que tava em dúvida Tava procurando as melhores classes Então se eu te ajudei também Me ajuda aí Deixando aquele likezão Como eu pedi lá no início E se inscrevendo aí Pra ajudar nos 50k E é isso, manos Valeu, falou E até o próximo vídeo E aí